Com muita alegria que a gente está aqui no centro de referência da Fraternidade na Rua, Projeto Rio de Janeiro, e eu quero agradecer muito a todas as pessoas que têm colaborado. Recebemos já a doação dessas mesas, que no momento inicial, respeitando toda a orientação da Vigilância Sanitária para a pandemia, nós vamos poder atender 80 pessoas. Ali atrás fica a nossa cozinha, já temos o nosso bebedouro. Aqui a entrada que a gente tem separada para a entrada dos alimentos, a gente tem que manter toda a orientação da Vigilância Sanitária, então os alimentos vão chegar, são lavados, selecionados e logo ali tem uma escada que dá acesso à área da cozinha. E aqui a gente vai entrando pela lateral, naquele espaço que vai ser o salão, aonde eles estarão sendo atendidos. Eles poderão tomar um banho, vão receber uma roupa nova. Aqui nessa salinha poderá ser feito um curativo, caso ele esteja com um machucado. E nesse outro espaço a gente vai ter um trabalho que a gente vai poder cortar o cabelo, vai ter um espelho, para que eles possam se olhar e resgatar a própria identidade. Hoje o projeto Fraternidade na Rua e Uberlândia atende irmãos em situação de extrema vulnerabilidade, levando marmitas, cafés da manhã, proporcionando um banho solidário também, com roupas limpas, corte de cabelo. E agora vamos implementar a Clínica da Alma, que é um centro de reabilitação para esses irmãos que querem se ver livres de vícios e querem uma chance de resgatar suas famílias, seus empregos, a vida em sociedade. Para nós é fundamental parcerias como essas, tão fraternas, que nos possibilitam, através da ajuda, através da coletividade, alcançar esses resultados. Toda vez que a gente for para a rua, toda vez que a gente abraçar um irmão e que a gente proporcionar a ele alguma melhoria, também é com o coração de vocês que a gente vai estar fazendo isso. Que a gente continue sempre junto, que a gente possa sempre caminhar em busca de um mundo melhor, das transformações que o nosso mundo precisa, sempre começando da gente. Abraço Fraternidade, obrigada a todos. Abraço Fraternidade, obrigada a todos. Abraço Fraternidade, obrigada a todos.